Pela terceira vez consecutiva, rolou o Pioneer DJ Day aqui na DJ Band. A gente teve workshops com René Castanho, GKD, Nedo Lopes. Tivemos também DJ Sete com Burilo Stiga, o ganhador da promoção do Mixa. Trissi, Sinara, Nedo Lopes, GKD e encontro com os profissionais do mercado da Dance Music. Tá todo mundo concorrendo a um XDJ-RX2? Você já sabe né, Pioneer DJ é unanimidade nas cabines de som de todo mundo. Eu prefiro Pioneer 900 Nexus 2, porque ele tem a compatibilidade com a Serato DJ que eu uso. Três CDJs e o Mixer, todos os Pioneer. Pioneer, Claro. Nessa festa, especificamente, a gente sofre o Pioneer mesmo ali. Toquei já com o tocadinho da Pioneer, é muito bom, acho que não deve nada pra outro tocadinho. Pioneer se tornou o padrão da nossa indústria, né? Equipamento indispensável pra aquilo que a gente faz. O que eu uso hoje são dois mil Nexus e qualquer Mixer da Pioneer que eu acho incrível. Valeu, Pioneer DJ! Mais uma realização da DJ Band.